Apesar da melhora, Reinaldo, de alguns índices econômicos, o Brasil ainda encontra dificuldades para enfrentar problemas gravíssimos como a fome. Uma reportagem feita pelo portal UOL mostra uma queda gigantesca nos investimentos federais ao programa Alimenta Brasil. Em 2012, a iniciativa chegou a ter uma aplicação de 586 milhões de reais. No ano passado, foram 59 milhões. E nesse ano, 2022 até agora, até o começo de junho, foram apenas 89 mil reais. Então, passou de 586 milhões para 89 mil reais. O Alimenta Brasil foi criado em 2003 e consiste em comprar a produção agrícola de famílias no campo, né? Agricultura familiar e doar essa comida para pessoas em situação de insegurança alimentar, que passam fome. O governo Bolsonaro reconhece a importância do projeto, tanto que na ONU, no ano passado, apresentou o programa como uma importante estratégia para o combate à fome e à desnutrição. O Alimenta Brasil está sob a responsabilidade do Ministério da Cidadania. Procurada pelo UOL, a pasta não respondeu aos pedidos da reportagem. Tá aí, os números são esses. O próprio governo reconhece a importância. E esses que se chamam liberais no Brasil, é incrível o comportamento desastrado no atendimento à questão social. Incensibilidade mesmo. Eu que me quero mais próximo de posições liberais, a gente começa a achar que o liberalismo, como se quer no Brasil, eu tratei disso numa entrevista semana passada, não vai funcionar assim. País pobre, não adianta. É preciso atender essas pessoas. O Brasil não pode ser o segundo exportador de alimentos no mundo e muitos produtos o primeiro com essa fome aqui dentro. Vocês entendem que isso vira uma fratura? Inclusive uma fratura de natureza lógica. Então, é preciso que você tenha... Ah, os alimentos são comodos, tem que exportar, dão tudo certo. Então você tem que ter um programa aqui dentro que funcione para não deixar as pessoas passarem fome. Porque você não pode se orgulhar de ser o celeiro do mundo se o seu povo está com fome. E a fome voltou a ser um problema. Inclusive aqueles que querem ganhar eleições. Pode xingar o Lula quanto for. O PT. Mas faz seis anos que o PT está fora do poder. Ah não, a culpa é tudo deles. Está bom, ainda que fosse assim. Faz alguma coisa para que as pessoas parem de passar fome? Emergencial? Vocês entendem? Não, o celeiro do mundo, o segundo, tá? E tem as pessoas com fome. É razoável isso? Claro que isso tem efeito eleitoral.